Irmão, como é que começou a tua vida ali? Você acabou o Cefap, foi lotado aonde primeiro? Pô, Turano. O PP do Turano. Eu peguei o projeto PP, né? E o projeto PP foi quando estava sendo tomado o Maciço da Tijuca, né? Então, eu fui lotado no Turano. O meu pelotão foi quase todo mundo pro Turano. Eu era do primeiro pelotão. E eu fiquei quatro meses no Turano. Fiquei quatro meses no Turano. Aí inaugurou a Mangueira. Aí eu fiz uma permuta, consegui ir pra Mangueira. Aí lá tinha um tenente, Vinícius Apolinário. Não esqueço, grande amigo. Cheguei lá, começamos a atuar no Morro do... Era Mangueira e Tuiuti, na época, né? Aí nós ficamos no Tuiuti. A partir daí fomos mostrando trabalho, fomos mostrando ocorrências. Era o GTPP, né? Que era o Grupamento Tático de Polícia de Proximidade. Lá tinha um GTPP a pé. Cara, eu lembro disso. Então, eu fiquei no GTPP a pé duas semanas. Na outra semana nós já recebemos a viatura. Aí passou a motorizada. Aí, com o tempo, esse tenente foi fazer um curso, saiu. Quando voltou, veio o convite pra ir pro Morro do Adeus, né? Ele foi o primeiro comandante do Complexo do Alemão. Então, ele assumiu o Morro do Adeus. E... Pessoa ímpar. Foi o primeiro comandante de UPP que eu vi fazerem... Os moradores fazerem protesto na porta do CPP pra ele não sair. Foi o primeiro comandante de UPP que eu vi acontecer isso. Pô, maneiro. Tinha a confiança da comunidade, né? Então, e nós trabalhávamos com ele. Então, eu acompanhei durante um tempo. Aí, depois, ele recebeu um bom convite, que foi Vila Cruzeiro, né? Porra, é bom convite? É, é bom convite. Gente, lá nós trabalhamos, lá... Lá era complicado de trabalhar demais. Porra, tu fez Turano... Turano... Mangueira... Mangueira... Depois, Morro do Adeus, Adeus Baiana, o Complexo do Alemão. Primeiro o PP do 22... Porra, e Vila Cruzeira. Depois Vila Cruzeira. Mas é interessante, uma coisa que eu percebi na comunidade da Mangueira... Eu sempre fui muito observador do que acontece dentro da comunidade. Então, pra mim, aquilo era um estudo antropológico, né? Tá operando, mas também tá observando... É, cara... Absorvendo ali... Somos seres pensantes. Sim, graças a Deus, né? Graças a Deus. Somos seres pensantes. Eu tô dentro da comunidade, eu tô observando o dia a dia da comunidade. No Turano, eu fui lotado na Chacrinha, né? Que era anexo ao Turano. O comportamento do Turano era um, da Chacrinha era outro. Embora as comunidades sejam interligadas... O comportamento de uma comunidade é um... Da outra comunidade é outro. Na Mangueira, existe ali a Candelária, onde fica o PP... Que é diferente do Buraco Quente, que é diferente do Telégrafo e tá tudo dentro da mesma comunidade. Tem até rixa de moradores, né? Aquela coisa do moleque não pode passar na Candelária porque mora no outro ponto. Isso acontece, é normal. Por isso que eu vejo que o projeto, ele poderia... Ele tinha que ser muito mais profundo na época. Foi muito mais... Tinha que ser muito mais profundo. Eu acho que a polícia, o Estado, na figura da polícia, fez o papel dele. Mas faltou muita coisa pra... Que deveria de ter ido junto, não foi. Eu acho que foi muito aquela coisa. O Estado foi lá e fez o papel dele. Cumpriu com a missão dele. Tentou manter... Conseguiu até, durante um bom tempo, manter a paz social naquele território. Funcionou, né? Funcionou, mas não era só o Estado. A ocupação policial era só um início. O projeto tinha que continuar andando e não dependia da polícia. Não era mais questão policial. E eu acho que a grande falha dos governos na época foi esse. O Estado de Continuidade teria tido mais resultado. Justamente. Entendeu? Mas foi assim, então foi só essas UPPs aí que eu passei. Só lugar tranquilo. Só lugar tranquilo. Só coisa suave. Só casa de família. Só casa de família. Só casa de família. E aí, você... Obrigado.